Para fazer gente esse creme de café, vocês vão precisar de um café solúvel 50 gramas de café solúvel, também pode usar cappuccino se você quiser E eu vou utilizar o açúcar refinado A quantidade de açúcar seria duas xícaras de açúcar Mas não é bem assim Então eu vou colocar aqui na vasilha uma xícara de água quente E vou colocar o café solúvel Vou dar uma misturada para esse café misturar E depois a gente vai adicionar, seria no caso duas xícaras de açúcar refinado Só que como ele não virou aquele creme, sabe? Aí eu fui adicionando mais aos poucos Então no final das contas eu usei praticamente meio quilo quase de açúcar refinado Para chegar naquela consistência de creme de café Aí é só você bater com a batedeira Até ficar na consistência de um creme E o legal gente, é que você pode conservar em potes, colocar no freezer E ele não vai congelar É muito bom, não congela mesmo E aí todo dia você pega uma colher de sopa, coloca no seu leite E toma e fica uma delícia, parece cappuccino Dá para você fazer também com achocolatado, tá bom? E aqui você pode colocar também um pouco de achocolatado se você quiser Ou você pode fazer só com achocolatado E você também pode estar fazendo com o cappuccino também, tá? Eu fiz com café mesmo, mas você pode fazer também com essas outras opções que eu falei Fica assim, fica uma delícia A quantidade de açúcar fica excelente, não fica muito doce Daí eu coloquei na vasilhinha e coloquei no freezer Aí eu vou mostrar para vocês aqui eu preparando, tá? Deu duas vasilhas dessa aqui cheia, que dá mais ou menos meio quilo cada uma Deu bastante E um pote desse aqui dá para você passar a semana tranquilo, tá? Então praticamente vai ficar bem dias aí sem fazer café Aí eu coloquei o leite quente, coloquei uma colherzinha de sopa ali no meu leite Misturei bastante e ficou bem cremosinho Fica assim, fica top, fica muito gostoso É uma delícia, super recomendo, todo mundo adorou E clica aí no gostei se você gostou desse vídeo Se inscreva aqui no canal, deixa um comentário E a gente se vê no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho